Já me coloca a Jaqueline que tá chamando a gente ao vivo, ela que tá lá na porta do IML, né, onde o corpo da moça Marcela Louise de Souza Ferreira, que tinha 31 anos, ela que morreu vítima de agressões, agressões. O suspeito é este homem do lado dela, olha o tamanho do braço do cara, olha o tamanho do braço do cara. O suspeito é este homem que era marido dela, companheiro dela. Jaqueline lá da porta do IML, com as informações, o corpo já foi liberado? Oi, Branquinho, boa noite pra quem chegou agora. O corpo ainda não foi liberado, a família tá providenciando alguns documentos, mas assim que este corpo for liberado, será levado para Brasília, onde será velado e enterrado. Mas, como o corpo ainda está no IML, nós estamos aqui na Superintendência da Polícia Científica, pra gente falar com o Superintendente da Polícia Científica, o Ricardo Matos, pra gente entender mais um pouco sobre este crime. É claro que ele não vai poder dar muitos detalhes, falar sobre os resultados dos exames, mas ele vai falar muita coisa pra gente, começando, porque o que chamou a atenção é que este crime aconteceu em Aparecida de Goiânia e está aqui no IML de Goiânia. A gente quer saber um pouquinho mais sobre isso. Boa noite, Superintendente. Por que o corpo está aqui e não lá em Aparecida? Boa noite, Jaqueline, boa noite, Branquinho, todos os nossos telespectadores. Pois bem, o caso realmente foi direcionado pra nossa primeira coordenação regional de polícia, que é baseada em Aparecida de Goiânia, que conta tanto com equipes de perícia criminal, com equipes de... e também com equipes de medicina legal. Todavia, pelo histórico deste caso em especial, o qual o indivíduo alega uma queda, que seria a priori acidental, por parte da vítima, e isso quando é detectado pelos médicos ainda da unidade de saúde, não pareceu muito compatível, isso rendeu toda a situação posterior de investigação por parte da polícia civil, com suporte científico da polícia científica, nós tivemos, enxergamos a necessidade de trazer pra cá, pra capital, onde no Instituto Médico Legal, que é a nossa maior unidade de medicina legal da polícia, nós contamos com equipamento de tomografia computadorizada, Jaqueline. Então, apenas quatro polícias de todo o país contam com esse tipo de tecnologia, e é uma tecnologia que permite a verificação dessas lesões, no caso no crânio, com muito mais propriedade, e ainda também com uma... além da própria precisão, com a capacidade de registro, que vai muito além da fotografia, então o tomógrafo, como aqueles que se utilizam em ambientes médicos hospitalares, eles têm um fatiamento ali da peça, que vai ser analisada com muito mais precisão milimétrica, e a gente pode, dessa maneira, caracterizar com muito mais precisão as lesões detectadas na vítima. Todos os exames já foram feitos, sei que você não pode falar muito, mas o que você conseguiu apurar deste corpo? Uma pessoa que cai, no muito tem um trauma, mas ela teve vários. Como que o senhor se deparou com essa afirmação? Exatamente esse é o motivo da utilização do tomógrafo. Nossas equipes de medicina legal são bem treinadas na detecção e no registro e interpretação de múltiplas lesões. Todavia, a polícia considerou muito importante potencializar essa capacidade de registro e de detecção, uma vez que o tomógrafo vai permitir uma análise muito mais minuciosa de cada uma das lesões, das respectivas áreas atingidas e das profundidades, para que a colega delegada de polícia da DEAN Aparecida, presidente do inquérito policial, possa correlacionar todos esses vestígios, todos esses achados médico-legais, quando dá o inquérito policial, correlacionando com a oitiva do próprio acusado, bem como de outras pessoas que possam testemunhar sobre esse fato. O Branquinho teve acesso aos laudos, né, Branquinho? Jaque, o Matos está ouvindo a gente, o Matos está com retorno. Primeiramente, boa noite, Matos. Parabéns pelo trabalho de vocês da Polícia Científica, sempre cumprindo muito bem esse papel de auxiliar em investigações importantes. E parabéns por vocês terem essa tecnologia, Goiás, referência em também mais esse segmento. Matos, a gente teve acesso a documentos ali hospitalares e eu vi algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a primeira, é de que ela teria ali ferimentos já em fase de cicatrização no corpo. Isso indicaria que essa mulher já estaria passando esse calvário, essas agressões há muito tempo. A primeira pergunta que eu vou te fazer é se esses exames que vocês vão fazer aí também podem atestar isso. A segunda, já vou aproveitar e emendar. A gente sabe como é que vai seguir o processo penal. A defesa desse rapaz, quando ele assumir que realmente causou aquilo ali, a defesa vai querer falar que foi uma agressão. A agressão, ela não tem o dolo de matar. E aí, vão querer desclassificar para ele não ir à júri popular. Já estou falando como é que vai ser, viu, gente? Vão querer desclassificar para lesão corporal seguida de morte. Ah, ele só agrediu. Ele não tinha o dolo de matar. Mas aí, esses exames que vocês vão fazer, vão conseguir apontar ali, por exemplo, porque no documento que eu tive acesso, teve fratura craniana do lado esquerdo, do lado direito, na base do crânio, oito costelas fraturadas, fraturas machucadas ali por todo o corpo. O exame de vocês vai apontar se todas essas fraturas realmente existiram? Porque se isso apontar, fica claro ali o dolo de matar, né? Pois, no Branquinho, em relação à primeira das questões, sim, nossas equipes de medicina legal, além da própria detecção das lesões e dos respectivos pontos anatômicos, de onde elas se localizam, também verificam acerca da recente cidade. Ou seja, se essas lesões são mais recentes, que são justamente ali do momento do fato ou muito próximas do fato do evento morte, ou se há lesões que vão sendo cicatrizadas e repetidas, o que mostra ali uma conduta que se prolonga no tempo. Então, tanto a materialidade em relação à existência e localização das lesões, quanto à própria recente cidade de quando aproximadamente essas lesões foram ali aplicadas ou perpetradas na vítima, nós vamos ter, sim, essas respostas. E em relação às fraturas e outras lesões, elas também vão ser, ou melhor, já posso dizer, já foram detectadas e registradas. O nosso equipamento justamente tem esse poder de registro em 3D, em altíssima capacidade, de tal modo que não vai restar dúvidas para tanto para a autoridade policial e mais tarde para o membro do Ministério Público, promotor de justiça, toda a sequência de fatos, toda a sequência das agressões que essa vítima tenha sofrido. Muito bem. Estou satisfeito. Muito bem, muito bem. Ô, Branquinho, é uma situação muito delicada, é um corpo que foi encontrado em uma situação que o cara afirma uma coisa e, na verdade, é outra. E o trabalho de vocês, eu quero saber quais serão os próximos passos dessa investigação. Pois bem, o trabalho médico legal agora vai passar para a etapa de seguimento, na qual nossos colegas vão se debruçar sobre os vestígios já detectados e produzir o laudo. E este laudo, que a gente acredita fique pronto já na próxima semana, vai ser encaminhado de plano para a delegada de polícia que está responsável pelo caso, a presidente do inquérito policial, para que a investigação tenha todo o seu prosseguimento. E, havendo a necessidade de outras perícias, de exames, seja no local, seja também em objetos eventualmente apreendidos e também ocasião de uma reconstituição, pode ser que a autoridade policial entenda pertinente, a polícia científica estará a postos para a pronta realização. Sr. Presidente, vou convidar o senhor e as pessoas de casa para assistir agora uma entrevista que a gente fez com a mãe da Marcela Louise, a dona Maria Aparecida. Vamos ver. Eu tinha o direito, né, e tenho o direito de saber qual o que aconteceu. Liberdade, ele pode pedir. E, assim, os fatos são contundentes. Ninguém cai da própria altura e tem o tanto de lesão que a minha filha teve. Então, assim, a família, ela está no direito dela, assim como nós estamos no nosso direito. Então, assim, quem quer cuidar de uma filha depois de assassinar uma esposa, a minha filha foi ceifada a vida. Eu tenho uma neta de 5 anos que, a priori, ficou sem pai porque fez isso covardemente. E a minha filha, com 30 anos, tendo uma vida imensa para frente, eu jamais, jamais, vou ser um terço da mãe que ela poderá ser. Você sabe por quê? Porque eu sou avó. E a responsabilidade da educação é de uma mãe. Não tem dor maior do tamanho de perder seu filho. Hoje, a ordem natural das coisas seria minha filha está me enterrando. Eu não vim para a Goiânia para enterrar a minha filha, seja em qualquer lugar. Eu tenho 55 anos. Minha filha tem 30 anos. Uma vida imensa pela frente. Uma neta de 5 anos. A senhora acreditava que o Igor tinha realmente mudado quando a Marcela resolveu reatar com ele e vir para Goiás? Nunca. Vou falar para vocês, nunca. Porque a relação deles, casal, a gente não tem o direito de saber quem está fazendo, o que deixa de fazer. Afinal de contas, as escolhas não são nossas. São das pessoas envolvidas. O que cabe a mim, como mãe, é sempre orientar, mas sempre orientei minha filha para o bem e para tudo. O amor, a gente não sabe de quem o coração escolhe. Mas por índole, pela forma agressiva que ele sempre me tratou, que ele sempre a tratou de forma muito manipuladora, realmente ali, para mim, ele nunca, 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 nunca mudaria. Recentemente, ela fez algum tipo de queixa para a senhora? Minha filha é uma pessoa muito tranquila. Ela nunca foi de reclamar. É uma pessoa que... Todas as pessoas que vieram falar dela hoje só falam de bem. Marcela só traz coisas maravilhosas. Sua filha é maravilhosa, sua filha é linda. As crianças adoram a Marcela. A Marcela tem uma conduta muito bacana. Ele não. Ele tem brigas com vizinhos, ele briga com as pessoas, ele é extremamente agressivo. Ele tem uma postura que vem com agressividade, até mesmo pelo porte físico dele. Ele é intimidador. Quando a Marcela se mudou com ele para Goiás, a senhora chegou a conversar com ela, a falar para que se ela precisasse de qualquer coisa, a senhora sempre estaria ali? Olha só, toda mãe, com certeza, ela dá esse conselho para a filha. Por quê? Eu não vou querer minha filha longe. Você queria a sua filha longe? O que você daria o conselho para ela? Qual seria o seu conselho? Ou perto de você, ou se não, minha filha, quando você tiver algum problema, você me chama. Isso tudo foi falado a minha vida inteira. Ela já relatou alguma coisa? O que acontece? Um dia, depois dessa relação que ela teve, que ela teve um primeiro episódio de Maria da Pena, qual foi? Ela mesma retirou, deu chance ao amor. O que aconteceu? Ele veio, vou para Goiânia, porque lá a gente vai ganhar a nossa vida. E aí foi. E ele falou para mim, você nunca mais vai ver a Marcela. Então, assim, era uma forma dele vir para cá. Só que, aos poucos, eu fui vindo para cá, fui me... Para por quê? Porque eu queria proteger a minha filha e queria ver minha neta crescer. E daqui eu vim. Mas sempre falei que ela sempre pôde, não só podia, ela sempre pôde, contar com a família dela. Sempre, em todos os momentos, em qualquer momento que fosse. E ela mantinha seu contato com a senhora, a ligação? Sempre. Não. Não havia essa proibição tácita, tá, gente? Existia uma relação normal de casal. Não existia esse enclausuramento. Mas, devido a esse círculo que ele fez, ela era uma pessoa muito calma, muito fácil, ela era muito meiga. Então, ela acabou se traindo, né? Vamos dizer, nas armadilhas do amor. E ela foi uma presa muito fácil. Na primeira agressão, para essa segunda, ela já relatou algum outro tipo de violência? Não, isso aí é muito velado. Eu não posso garantir a você, eu estaria sendo leviana, tá, eu não sei, dessa relação, após a primeira, a primeira relação. que a senhora não se enfriava, que nada não era errado. Não, é assim, eu, como mãe, gente, eu nunca acreditei que ele fosse mudar e ser melhor. Porque ele tem episódios de infância que mostram que realmente ele nunca foi bom. Você já temia que isso que pudesse acontecer? Temia. Temia, sim. porque quando eu recebi o meu telefone, eu recebi um telefonema às 6 horas e 16 minutos, 16 e 16 do dia 10, o telefone da minha outra, da irmã da Marcela, ela me ligou e ele falou assim, Cida, vem para a Goiânia porque a Marcela machucou. Eu falei, machucou, eu fiquei nervosa. Primeiro, nervoso porque foi o telefonema dele. Ele não é de me ligar. Por que ele está me ligando? Então, eu já tremia quando ele me ligava. Era alguma coisa, ou era uma briga, ou era alguma coisa que não era, tipo assim, vem aqui em casa tomar um café. Nunca foi dessa forma. Então, quando ele falou que ela tinha caído, o que eu fiz? Desliguei o telefone, abracei meu esposo e a filha, a minha, a irmã da Marcela e falei, foi ele. Coração de mãe, gente. Eu senti que tinha sido ele. E assim, não estou dizendo que foi ele naquele momento. Hoje eu sei que é porque nós conseguimos ver e provar, mas naquele momento o meu coração sentiu isso. Gente, é difícil, né? Que a justiça seja feita. Vocês que são mulheres, que entendem esse universo dessa mãe que está sofrendo aqui. que a justiça tem que ser feita nos dois âmbitos. Primeiro, para a justiça aqui da terra, que se realmente a verdade for esclarecida, ela será esclarecida. Tenho certeza disso. Vocês não têm noção. Não estou nem conseguindo chorar ainda, porque acho que eu estou correndo tanto com burocracia que eu não tive tempo de parar para chorar pela minha filha. As coisas falam por si, né, minha gente? Você vê o porte físico igual você falou, o porte físico dele, o tamanho da garota, poxa. E não é só isso, é a própria pressão psicológica que essa menina viveu esses anos todos do lado dele, privada da família e diversas outras coisas. Enfim. Tem detalhes novos, parece que a delegada ouviu esse homem. Parece que a delegada ouviu ele. Vem aqui comigo, por favor.